É fácil diagnosticar uma criança com aspecto autista? Boa tarde, Vaz. Primeiramente, agradecer pelo convite, pela oportunidade. Não, não é fácil. É um transtorno de muitas apresentações, a sintomatologia, as características são centenas. Existe uma grande dificuldade nesse diagnóstico, requer um preparo, um estudo muito apurado, muito específico, para que nós possamos não cometer erros. E você me disse que é tão difícil que você, como médico, não detectou de imediato o autismo em uma filha que você tem. Exatamente. Minha trajetória dentro do universo autista começou com a minha filha, próximo aos dois anos, quando ela começou a mudar algumas formas do comportamento e apresentar algumas atitudes diferentes, não esperadas para aquela idade. E é real, eu mesmo como médico não tinha muito acesso a esse tipo de formação há cinco anos atrás e tive que arregaçar as mangas e estudar, procurar me informar e me capacitar para ajudar a minha filha.